E aí galera, quem vem pagar um café pra mim aí? Aí, Jair, já existe, hein? Ele não é do computador não, ele é legal. Se identifica aí, se identifica. Eu sou o Thiago, aqui de Valparaíso. Onde é que nós estamos, Thiago? Estamos aqui em Jardim Gá, Lusiana, no posto Passarela. Estamos aqui tomando um café, comendo um pão de queijo aqui. O Thiago já está no terceiro. Olha, olha o tamanho lá, a gente está dividindo. Beleza, rapaziada. Obrigado, gente, a visita, agradeço, um papai de bordo. Jair, manda um beijo pro meu filho aí, que está caminho, pro Théo. Minha esposa pediu. Olha aí, um beijo pro Théo, já está lá, né? Está lá. Logo bem. Logo bem. Tudo de bom, abraço, felicidade pro casal. Amanhã a esposa dele veio de noite aí, mas eu estava dormindo e eles não quiseram me acordar, ficou chato. Minha mãe dele vem hoje com ele aí. Amanhã ele está grávida aí, vai ter um nenenzinho. Théo, não é? Théo, tá bom. Felicidade, tudo de bom, hein? Prazer em conhecê-lo. Opa. E aí, aqui da noite, estamos tomando um cafézinho aí, daqui a pouco ele vai lá descarregar o caminhão e a noite. Falou, rapaz.